Eu não sou ninguém No mundo só se vale o que tem Eu não tenho ninguém Eu não tenho uma nota de cem Minha mulher me abandonou Quanto desespero Eu sou um poeta maltrapilho Me imaginem se ver no espelho Eu não sou ninguém No mundo só se vale o que tem Eu não tenho ninguém Eu não tenho uma nota de cem Não tenho ninguém pra conversar Comigo ninguém quer ficar Sozinho, perdido Na mesa do bar Sou um ser desprezível Ser vivo e invisível Eu não sou ninguém No mundo só se vale o que tem Eu não tenho ninguém Eu não tenho muitas notas de cem Eu não sou ninguém Muito obrigado Valeu